Um gordo em la cocina Açúcar! Um gordo em la cocina Buongiorno! Sacramento é Natal, é ano novo. São festas maravilhosas para congregar amigos, a família, trocar presentes, trocar carinhos, lembranças e uma mesa de comida de Ocramento. Boa, muito boa, especial. E hoje nós vamos ver o chefe Renato do Hotel Vila Miquelon lá em Bento Gonçalves. Agora vocês já vão correr para Bento e vão ver desossando um brúster Le Bon e preparando esse brúster recheado com piem. Mário Santo! Vamos comer até as orelhas batem palmas. Vamos lá para Bento Gonçalves com o chefe Renato no Hotel Vila Miquelon. Vamos! Começando, começa por onde, Renato? Começamos aqui pela parte da frente, pelo jogador. Então, mostra para o pessoal. Vamos lá, então. Vamos começar. Só deixa eu fazer uma... Isso aqui, Renato vai cortar a pele do pescoço. Antigamente, o piem era feito aqui. Recheava com a carne do piem, amarrava as duas pontas e cozinhava. Liu, bom demais! Perfeitamente, chefe. Vamos lá, então. Vamos começar a desossa aqui, entendeu? Primeira parte, vamos tirar do jogador, né? Vamos abrir ele aqui, devagarzinho. Só de casa aí, vamos achar o ossinho do jogador e vamos... Está chegando a Carmela baixo ali, o santo! Vamos abri-lo aqui, mas tirá-lo, então. Calma. Está bem delicado. Achando o jogador, já puxa ele para fora. Ele quebrou uma parte, vamos atrás da outra, na outra metade dele. Vamos lá. Se preferir, pode deixar as asas. Pode até deixar para ela. Exatamente, Renato. Apresentar uma boa performance. Perfeitamente, então nós vamos deixar essas asas, entendeu? E vamos começar a desossa por aqui, ó. Tá, então é pelo dorso que a gente começa a desossa. Olha lá quem está chegando, a minha amiga Inês Lizardo. Ela está no programa há 12 anos com as músicas dela. Hoje o público vai conhecer a minha irmã, Inês Lizardo. Olha aquela voz maravilhosa, daqui a pouco está cantando aqui. Ó, bate, abelha. Já vamos lá. Perfeitamente, entendeu? Então vamos começar aqui a nossa desossa. Nós começamos aqui, ó. Abrimos eles, bem no meio. O dorso, o bichinho aqui, entendeu? O bichinho aqui, entendeu? Nós temos que ter cuidado que aqui, sim, nessa parte do dorso, nós temos um filezinho, né? Aham. Então, vamos aproveitar. Vamos tirar, aproveitar o filezinho, não vai nada fora. Exatamente, olha aqui, ó. Olha lá. É um baita pedaço aqui. E é saboroso, né? Ele tem uma umidade muito gostosa, uma textura maravilhosa. Bom, o pessoal de casa está vendo que hoje é um programa de peso. Ah, nós estávamos com dois chefes de peso, né? Um entrevistando e outro cozinhando. Lá vai fazer uma dupla boa, né? O Danilo e o Danojo não podiam fazer, né? Pode ser. Nós devemos agachar a junta do bichinho aqui, ó. E essa é a junta da asa, né? Exatamente. Vamos abrir aqui já. Vamos em sequência, continuando. Finalizando então, chefe? Finalizando aqui, ó. Nós estamos aqui na... Então a parte central do peito, da carcaça em si, está retirada. Está retirada. Está aqui, ó. Agora, coxa sobre coxa. Coxa sobre coxa. Vamos lá. Vamos em frente então. Coxa sobre coxa aqui, ó. Vamos pegar ela, girar um pouquinho de lado aqui, chefe. Uma faca, como... Está perseguindo o osso, mostra de onde é que tu saiu. Exatamente. Metade da faca, mais ou menos, até a meia da coxa. Aqui, a ponta do osso, você vai sair perseguindo. Exatamente, aqui em cima. O pontinho do osso, tu vem pelo lado do osso, aqui na beiradinha. Não pode perfurar também. Sim. Não mede, não fura a pele. Exatamente, tu vem até sair fora aqui, entendeu? Vai seguindo o osso, começa na coxa, vai até o fim da sobrecoxa. Aí nós vamos fazer aqui um... Comecemos aqui na coxa, na parte, fazer um trabalhinho aqui, né? Nós podemos pegar nesse osso aqui, entendeu? É, agora fica mais fácil, agora você vai raspando o osso e soltando a carne. Perfeitamente, olha aqui. Olha lá que barbada. Ó. Não requer prática nem habilidade, qualquer criança brinca, qualquer criança faz. Você tem escamelô lá no mercado público. É bem assim mesmo, né? Vamos relando aqui com cuidado, aqui nós temos que passar a faca para já entrar para a parte da coxa, entendeu? Mas continuamos. Aqui. Cortamos essas fibras que tem aqui, os nervos dela. É, os ligamentos. É, os ligamentos, isso aí. Olha aí que beleza. Pronto. É uma opção, né? Podemos cortar aqui ou terminar. No caso nosso, nós vamos cortar aqui para deixar. Vamos cortar para deixar fechado, né? Uhum. Ó, uma faca maior, um cutelo. Pronto. Entenderam por que ele cortou ali? Porque vai ficar fechado o final da coxa. Dá para rechear e não vai sair nada, não precisa amarrar. Vira ela avesso para o pessoal ver como é que ficou, por favor. Ah, perfeitamente. Só cuidamos para... É, o osso não é. Só que isso não fica nenhum ossinho. E aí viramos o bichinho aqui. Olha ali, ó. O ossinho continuou, tá? Então a coxa está sem o osso, desossada, tá? Vai ser preenchida e não vai sair recheio por lá. Perfeitamente. Boa técnica. Fizemos o mesmo processo na outra coxa. Isso é muito bom. Então agora, marinada. Marinada. O que é que tu precisa? Olha, eu tenho aqui o bolo. Pronto. Perfeitamente. Vou te passando. O que é mais? Alho? Alho. Oi, o alho. Alho. Cenoura. Cenoura. Sálvia. Sálvia. É da música aquela? Sálvia. Linda. Pendona, não é? Claro. Cebola. Cebola. E o cramento. Esse é sal, eu acho, né, Marinada? Sal. Sal. O que é pimenta do reino branca? Pimenta do reino branca. Azeite. Extra virgem. Extra virgem. Ó, esse cara quem é? Esse aqui é vinho. Vinho branco. Vinho branco, sim. E sabe que vinho branco mata, né? Mata, sim. Nós temos um aparente nosso que morreu. Ela foi atravessar a rua, vinha um carro preto, ela correu, vinho branco pegou ela. Viu. Vera? Então vamos pra marinada do chefe Renato. Vamos lá. Que esse, ele lava a carne pra tirar aquele excesso de sabor industrial e refaz dentro daquele gosto da nona, aquela receita da nona. Vamos lá. Perfeito, vamos lá então. Vamos colocar aqui, não. Não dava pra ter usado a bacia da nona, aquela? Tá bem, é a critério, ela gosta. Aqui é assim o processo, chefe. Então, o nosso peru já tá lavado, já tá desossado. Agora vamos retemperá-lo, entendeu? Tá um sabor nosso, um sabor mais da nossa região. E um detalhe importante, por que que o chefe tá usando azeite de oliva extra virgem? O azeite de oliva extra virgem já Cleópatra, lá no Egito, usava, porque ele tem um poder de penetração na pele muito rápido e muito eficiente. Então ele consegue penetrar na pele, na carne, e aromatizar e saborizar muito mais rápido que qualquer outro produto. Perfeitamente, então vamos lá. O que nós vamos usar? Cebola. Cebola. Quanto tempo vai ficar a marinada, chefe? Um torno de duas a três horas. Ah, é rápido? É rápido, é. Então dá pra fazer no dia. Exatamente. Só por causa do peru não for temperado, por causa não tiver esse processo aqui, entendeu? Pode deixar de dez a doze horas. Ótimo. Cenoura, por que a cenoura? Já expliquei pra vocês, todos meus molhos levam cenoura, tem papaina, papaina ajuda a amolecer a carne, além de dar estrutura no molho, é? É, chá clamentado. Vamos lá. Vamos usar sálvia. Sálvia, isso aí é uma maravilha. Vamos usar sálvia. Vamos usar toda a sálvia. Vamos. Dois dentinhos de alho amassados, entendeu? Um sálvão. Isso. Um pouquinho de pimenta do reino. Pimenta do reino. Muitadinha de sal, sabá. E um salzinho. É, tomar cuidado com as peruvas por causa do sal. Eu tenho usado, em função da nossa saúde, né? Eu sempre tenho usado, o pessoal tem visto, metade sal e metade glutamata. Porque diminui, dá um amplo de sabor e a coisa... Faz bem pro nosso organismo. Perfeitamente. Vamos colocar aqui o vinho. Vinho branco, o vinho que mata. Exatamente. Vinho vinho aqui da nossa região, né? Ah, maravilha. Pode ser um vinho de mesa, né? Sem problema. Sem problema. Porque tá comida. Vamos acrescentar um pouquinho de água junto também aqui, entendeu? Nossa, a maridada não fica tão forte. Entendeu? O azeite de oliva entra. Entra no final aqui. Agora vamos dar uma misturada. Isso. Um bichinho aqui, entendeu? Agora vamos acrescentar o nosso azeite de oliva aqui. Que maravilha. Bom, enquanto o chefe Renato agora leva para a marinada daquela descansadinha. Duas horas, né, chefe? Exatamente. Ah, vamos esperar isso tudo. Não, a televisão é rápida. Vamos ouvir uma voz maravilhosa da minha querida amiga Inês Rizardo. Vai lá, chefe, que vai entrar Inês Rizardo. Vem para cá Inês Rizardo, minha querida amiga. Saudade. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Tá, maravilha. Inês, querida, deixa aqui o microfone para nós conversar, que eu estou com lapela e esse é o teu. Gente, essa aqui é minha irmã, Inês Rizardo, é uma amiga de anos. Aliás, há seis anos vocês escutam o nosso programa Trilha Sonora e lá no Fizinho está lá sempre Inês Rizardo. Essa competência aqui que começou a cantar já, em que idade? Ah, há três, quatro anos, mais ou menos, né? Não interessa, só quero saber a idade. Com três, quatro anos, começando a cantar. Três, quatro anos, aí vem vindo, vindo. Natural aqui de Bento Gonçalves. É, de Bento Gonçalves, porém nascida na roça. Na roça. Sim, tu acha que esses calos aqui é a da roça, não é a mão descenda, mão descenda e garganta de ouro. Pegar enxado amanhã, tá bom? Ali o Cramento. Então eu vou fazer o seguinte, eu separei aqui uma seletinha e eu vou te pedir para cantar um pupurri de algumas músicas, porque o cancioneiro italiano, principalmente o cancioneiro de raiz italiano, ele é maravilhoso. E todo mundo que escuta já começa a levantar, começa a bater palma, começa a cantar e o Cramento é maravilhoso. É maravilhoso e as crianças, o que me surpreende nos shows quando eu faço, que as crianças também elas acompanham, elas cantam, elas ficam atentas. Os meus filhos eu ensinei cantando as músicas, cantam comigo até hoje. São países, né? Maravilha, maravilha, eu acho que isso vale a pena. E agora vamos ouvir um pouco da música de Inês Rizardo e depois eu vou mostrar para vocês os CDs e também como vocês podem adquirir. Maravilha, Inês? Vamos começar com Funicuri Funicura. Maria Ocramenta, vai! Mas assim, vai só me ajudando, né? Com palmas mesmo lá em casa, lá cozinhando, vendo os estados de joias que fazem e cantando comigo assim, valeu. Atenção. Preparados? Atenção. 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 Chefe Renato, pronto o nosso marinado Já costurado, é isso? Exatamente Maravilha, mostra aí a costura Só levanta para a câmera ali Estruturar, mas nós é cirurgião plástico, Renato Agora só falta encher Vamos preparar o recheio Qual é o recheio, Renato? Perfeito, é o nosso pie, entendeu? Tá, então, panela no fogo Já está com uma lâmina de azeite de oliva Lembrando a vocês, azeite de oliva Para a corrupção, não precisa ser o extra virgem Que não adianta Acima de 60 graus, o azeite extra virgem perde as suas características Então pode usar um azeite de 1% que não tem problema nenhum Perfeitamente Vamos lá Vamos acrescentar aqui Eu vou te alcançando, Renato Perfeitamente Vamos acrescentar a cebola A cebola tem mais agora, me pede Isso aí, a moela A moela Bom, então tu vai ter que dar uma refogada Que a moela é mais dura e deixar ela Exatamente Então vamos lá Nós vamos dar uma refogadinha nela Nada, como fogão, a lenha Salsa Vamos acrescentar a salsa aqui Então entrou a salsa Exatamente Agora o que mais, chefe? Agora vamos acrescentar um pouco de caldo Ah, então tá Exatamente Bota o caldo Botamos o caldo que está aqui E agora tem que deixar a cozinhar Exatamente Até que a moela esteja macia E aí acrescentamos os outros ingredientes Beleza Perfeitamente Bom, chefe, agora que está cozido O que entra agora? Vamos entrar agora com o frango, entendeu? O frango, vai lá Recovando Feito de frango em cubos aqui, entendeu? Está vendendo É tudo grosseiro em cubos Exatamente Vamos adicionar aqui Pisado de Gado Pisado Tem aqui três temperos Isso deve ser sal Exatamente Sal Esse aqui qual é? Nuz moscada Nuz moscada Exatamente E a pimenta do reino bianca Perfeito Colocamos aqui Ah, mas Para agilizar a coisa Olha só que a Carmelinha já fez aqui para a gente Aquilo lá Pozinhou Ela passou no moedor E está aqui, pronto Ficou como se fosse um pré-pien Certo Vamos agora finalizar a massa Vamos lá Exatamente O que que entra agora? Agora vai ter os ovos Ovo Quantos ovos tem isso aí? Meia dúzia Seis ovos Bom, a receita está no site www.ungordonacozinha.com.br Entra lá Tem a receita e o vídeo desse programa de Natal Com certeza Bem legal Então vamos acrescentar aqui os ovos, entendeu? De seis ovos, entendeu? Isso Vamos acrescentar aqui o formio Formio E o caramento mais Que coisa dessa E agora a farinha de rosca, entendeu? Farinha de rosca Entendeu? Perfeitamente Agora isso aqui nós vamos Vou limpando, Carmela Vamos retirar as coisas Vai para a noite, ajuda o moreninho Vamos salvar Isso aqui é amassar bem, né? Vamos dar uma liga Essa é a massa do que? Do pinho Já tem uma pronta Temos uma pronta Cadê a Carmela? Quanta eficiência Pronto Aí, Chaco Vamos rechear Vamos rechear o bicho aqui Vamos dar um break rápido na nossa receita E dar uma espiadinha numa coisa que foi sucesso absoluto Durante todo o ano de 2013 Os nossos festivais cervejomaníacos E o último festival foram dois dias no Pepsi One Stage Para mais de 3.500 pessoas Sucesso absoluto Mesmo apesar do Zoiudo Que ficava lá Não, eu não sei o que Vai, olha, comprova e veja O que foi feito pela Cerveja Especial no Rio Grande do Sul Nunca antes ninguém fez tanto Pela Cerveja Especial no Rio Grande do Sul E está fazendo com cultura Com informação Com cursos Palestras gratuitas que lotaram E mais de 250 tipos de cerveja Que estavam lá à disposição de todos A partir de 1,50 a dose Até, seja lá o que for o preço As cervejas mais caras do mundo Mas valeu a pena Todo mundo gostou Só alguns Zoiudo É que não Mas não Dá uma bola pra eles Nós vamos É continuar com Cerveja Maníacos Estourando na boca do balão Vai lá Dá uma olhada Música 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 Luz I saw him dancing there By the record machine I knew he must have been About seventeen Música 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 Música